Canoca Porque deixei de ter medo E percebi que eu tinha asas E voltei a sentir O profundo das rosas Baby, eu acredito No brilho dos teus olhos Amor, eu sinto O batimento do teu coração Baby, eu acredito No brilho dos teus olhos Amor, eu sinto O batimento do teu coração Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar Juntos, forever Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar Juntos, forever O nosso mambo é gangster Tipo, ela conduz seu bebê Roupa pro show, ela me ajuda a escolher Tô frito, se me apanha com outra mulher E se for um som de amor Ela me ajuda a escrever E nem sempre é um mar de rosas Jantar à beira mar e um buquê de rosas Que eu trouxe Só pra ver se me perdoas Minha boa Tu me cuias só à toa E do tal como a matemática O que eu sinto por ti é exato E a paixão que eu tenho aqui dentro de mim É um fato Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar Juntos, forever Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar Juntos, forever Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar Juntos, forever Baby, eu sei Que você nasceu pra mim E nós vamos ficar E nós vamos ficar Juntos, forever Baby, eu sei Que você nasceu pra mim Te amo 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 Te amo